Oi meus amores, voltei! Hoje eu voltei normal, né gente? Porque ontem, o vídeo anterior, eu gravei de morena. Você não assistiu? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link pra você assistir esse vídeo. Gente, hoje eu vim falar de ovo. Ovo, leca! Gente, o cheiro de ovo é horrível. Mas eu vou contar um segredinho pra vocês que estão aí me assistindo. O ovo é um poderoso, hidratante, ele até alisa o cabelo. Como assim ele alisa o cabelo? Sério, cabeleireiros famosos e salão de belezas famosos estão usando ovo. Mas peraí, e aquele cheiro horroroso de ovo no cabelo? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha pra hidratar o cabelo, pra dar mais brilho e alisar com o ovo, gente. É muito simples. O que você vai fazer pra tirar o cheiro do ovo? Do ovo? Então, você vai passar ovo no seu cabelo e não vai ficar com aquele cheiro de ovo. Olha que maravilha! Nossa! Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar o ovo e você vai passar numa peneira. Porque aquela membrana que tem em volta da gema, é ela que dá aquele cheirinho desagradável no ovo. E você tirando aquela membrana, você não tem o cheiro do ovo no seu cabelo. Aí o que você vai fazer? Uma mega super hidratação, gente! Fica aqui comigo! E ó, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva pra você não perder meus vídeos. Deixa um joinha, comenta pra você. Eu quero saber o que você tá achando. Eu quero saber a sua opinião. Comenta, hein, gente! Você vai precisar de um ovo, duas colheres de iogurte natural, duas colheres de creme da sua preferência, tá? Você vai mexer tudo e você vai passar no seu cabelo úmido. Lava seu cabelo, normalmente ele vai tá úmido. Você passa essa mistura e coloca uma toalha quente por cima. Deixa agir por 15 minutos e enxágua. Seu cabelo vai ficar com um brilho, lisinho, você vai amar. Tá, gente? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no seu coração. Até o meu próximo vídeo. Assiste o último aí, tá, gente? Tchau! Oi! Gente, vocês não estão entendendo nada, né? Tô cansada dessa cara branca, esse cabelo branco. Resolvi hoje mudar, vim de mor...